Quando nos altos céus não era mencionado E a terra embaixo ainda não tinha nome E o Primevo Apsu, que os criou E o caos, Tiamat, a mãe de ambos As suas águas foram misturadas umas com as outras E nenhum campo fora formado, e não se via nenhum pântano Quando nenhum dos deuses havia sido chamado à existência E nenhum alcançado um nome, e os destinos tinham sido ordenados Então foram criados os deuses no meio dos céus Lamo e Lamo foram chamados à existência As idades aumentaram Então Ansari e Kizar foram criados, e dominaram-nos Passaram-se muitos dias, então eles trouxeram à existência Anu, o seu filho Ansari Anu E o Deus Anu Nudimud, cujos pais, seus progenitores Eram cheios de toda a sabedoria Ele era extremamente forte Não tinha rival Deste modo foram estabelecidos e foram Os grandes deuses Mas Tiamat e Apsu estavam ainda em confusão Estavam em dificuldades É Em desordem Apsu não foi diminuído em poder E Tiamat rugiu Ela castigou, e as suas ações O caminho deles era mal Então Apsu, o progenitor dos grandes deuses Gritou para Mumu, o seu ministro, e disse-lhe Ó Mumu, meu ministro que fazes regozijar o meu espírito Vem, até Tiamat vamos Então foram e diante de Tiamat se prostraram Eles consultaram-se sobre um plano com respeito aos deuses seus filhos Apsu abriu a sua boca e falou E para Tiamat, o cintilante, ele dirigiu a palavra O caminho deles Durante o dia não tenho descanso, e de noite não consigo deitar-me em paz Mas eu destruirei o seu caminho, eu o destruirei Haja uma lamentação, e descansemos em paz Então Tiamat ouviu estas palavras Ela se enraiveceu e gritou alto Ela, gravemente Ela pronunciou uma maldição, e para Apsu ele falou Então que podemos nós fazer? Que o seu caminho se torne difícil, e deitemo-nos de novo em paz Mumu respondeu, e aconselhou Apsu E o conselho que deu Mumu era hostil aos deuses Vem, o caminho deles é forte, mas tu o destruirás Então durante o dia poderás ter descanso, e de noite te poderás deitar em paz Apsu deu-lhe ouvidos e o brilho em seu semblante aumentou Dado que ele planeava o mal contra os deuses seus filhos Ele estava temeroso Os seus joelhos enfraqueceram, estavam a ir-se abaixo Em razão do mal que o seu primogênito tinha planeado Eles, eles alteraram Eles Lamentação Eles sentaram-se em amargura Então é a, que sabia de tudo isto, levantou-se e atentou para a sua murmuração Ele falou Tu, ele tinha conquistado e Ele chorou e sentou-se atribulado De medo Não nos deitaremos em paz Apsu é tornado desperdício Imumo, que tinha sido levado cativo, hein? Vós fizestes Deitemo-nos em paz Eles infligirão derrota Deitemo-nos em paz Tu tomarás vingança por eles Para a tempestade tu serás E Tiamat prestou atenção à palavra do Deus brilhante, e disse Tu confiarás Ganhemos a guerra Os deuses no meio de Porque os deuses que ela criou Eles unirão-se e ao lado de Tiamat avançarão Estavam furiosos Planearam prejudicar sem descanso noite e dia Prepararam-se para a batalha Enfurecidos e enraivecidos Juntaram as suas forças e fizeram guerra Um Nubur que formou todas as coisas Fez em adição a armas invenciveis Ela gerou serpentes monstros De dentes aguçados E implacáveis garras Ela encheu os seus corpos com veneno em vez de sangue Víboras monstro horríveis Ela vestiu com terror Com esplendor ela as forrou Felas de estatura elevada Qualquer que as observasse O terror o vencia Os seus corpos se elevavam e ninguém podia resistir ao seu ataque Construiu Víboras e dragões E o monstro Lamo E furacões E cães raivosos E homens escorpiões E poderosas tempestades E homens peixe E carneiros Criaram armas cruéis Sem medo de lutar As ordens dela eram poderosas Ninguém lhes podia resistir Depois de toda esta parafernália De estatura enorme Fez onze monstros Entre os deuses que eram os seus filhos Porquanto ele lhe tinha dado ajuda Ela exaltou Quingo Do meio deles ela o levantou para o poder Para marchar diante das forças Para liderar a hoste Para dar o sinal da batalha Para avançar com o ataque Para dirigir a batalha E controlar a luta A ele ela confiou Em tecido de grande preço Ela o fez sentar Dizendo Eu expressei o teu discurso Na assembleia dos deuses Eu te levantei para o poder O domínio sobre todos os deuses Eu te o confiei Se exaltado Tu meu escolhido esposo Possam eles magnificar o teu nome Sobre todos eles Oh Anunnaki Ela lhe deu as tábuas do destino Sobre o seu peito Ela as colocou Dizendo A tua ordem não será sem proveito E a palavra da tua boca será estabelecida Agora Kingo Assim exaltado Tendo recebido o poder de Anu Decretou o destino entre os deuses Seus filhos Dizendo Que o abrir da tua boca Extinga o deus do fogo Aquele que é assim exaltado Na batalha Que ele revele o seu poder Tiamat tornou pesado o seu trabalho manual Ela perpetrou o mal contra os deuses Seus filhos Para vingar Apsu Tiamat planeou o mal Mas conforme ela adquiria as suas forças O deus divulgava para Ea Ea prestava atenção a esta coisa Ele estava gravemente aflito E sentou-se em amargura Passaram os dias e a sua ira fora satisfeita E para o lugar de Ansar seu pai Ele tomou o seu caminho Foi e Colocando-se diante de Ansar O pai que o gerou Tudo aquilo Tiamat havia traçado Repetia de si para si Dizendo Tiamat Nossa mãe concebeu ódio por nós Com toda a sua força Ela se enraiveceu Cheia de ira Todos os deuses se voltaram para ela Com aqueles Os quais tu criaste Se colocaram ao seu lado Juntos ao lado de Tiamat E eles avançam Estão furiosos Eles buscam o prejuízo Sem descanso Noite e dia Preparam-se para a batalha Enfurecidos e enraivecidos Juntaram as suas forças E estão fazendo guerra Um nubur Que formou todas as coisas Fez em adição Armas invencíveis Ela gerou serpentes monstros De dentes aguçados E implacáveis garras Ela encheu os seus corpos Com veneno em vez de sangue Víboras monstro horríveis Ela vestiu com terror Com esplendor Ela as forrou Felas de estatura elevada Qualquer que as observasse O terror o vencia Os seus corpos se elevavam E ninguém podia resistir Ao seu ataque Construiu víboras e dragões E o monstro Lamo E furacões E cães raivosos E homens escorpiões E poderosas tempestades E homens peixe E carneiros Criaram armas cruéis Sem medo de lutar As ordens dela eram poderosas Ninguém lhes podia resistir Depois de toda esta parafernália De estatura enorme Fez onze monstros Entre os deuses Que eram os seus filhos Porquanto ele lhe tinha dado ajuda Ela exaltou Quingo Do meio deles Ela o levantou para o poder Para marchar diante das forças Para liderar a hoste Para dar o sinal da batalha Para avançar com o ataque Para dirigir a batalha E controlar a luta A ele ela confiou Em tecido de grande preço Ela o fez sentar Dizendo Eu expressei o teu discurso Na Assembleia dos Deuses Eu te levantei para o poder O domínio sobre todos os deuses Eu te o confiei Se exaltado Tu meu escolhido esposo Possam eles magnificar o teu nome Sobre todos eles Ela lhe deu as tábuas do destino Sobre o seu peito Ela as colocou Dizendo A tua ordem não será sem proveito E a palavra da tua boca será estabelecida Agora Quingo Assim exaltado Tendo recebido o poder de Anu Decretou o destino entre os deuses E seus filhos Dizendo Que o abrir da tua boca Estinga o Deus do fogo Aquele que é assim Exaltado na batalha Que ele revele o seu poder Quando Ansar ouviu Como Tiamat estava Tão poderosamente em revolta Os seus lábios tremerão A sua mente não estava em paz Ele fez uma amarga lamentação Batalha Tu Muno e Apsu Vos tem desgolpeado Mas Tiamat exaltou Quingo E onde está aquele que se pode opor Deliberação O Dos deuses Nudimud Ansar dirige a palavra ao seu filho Meu poderoso herói Cuja fortaleza é grande E cuja ofensiva não pode ser suportada Vai e põe-te diante de Tiamat Para que o seu espírito possa ser satisfeito Para que o coração dela possa ser misericordioso Mas se ela não atentar para a tua palavra A nossa poderás tu falar para ela Para que possa ser apaziguada Ele ouviu a palavra do seu pai Ansar E dirigiu o seu caminho para ela Em direção a ela ele tomou o seu caminho Ansar Chegou perto Ele olhou para a murmuração de Tiamat Mas não pôde resistir-lhe E voltou para trás Ansar Ele falou-lhe Um vingador Valente no lugar da decisão Ele falou-lhe O teu pai Tu és meu filho Que tornou o seu coração misericordioso Para a batalha te aproximas Aquele que atentar para ti terá paz E o Senhor se alegrará na palavra do seu pai E se aproximará e estará diante de Ansar Ansar o escutará e o seu coração ficará cheio de alegria Ele beijá-lo-á nos lábios e o seu temor sairá dele Ó meu pai Que a palavra dos teu lábios seja feita Deixa-me ir para que compra tudo que está no teu coração Ó Ansar Que a palavra dos teus lábios jamais seja sobrepujada Deixa-me ir Para que possa cumprir tudo aquilo que está no teu coração Qual é o homem Que te gerou para a batalha Tiamat Qual é a mulher Que está armada e te ataca Regozija-te e alegra-te O pescoço de Tiamat Rapidamente tu pisarás debaixo do teu pé Regozija-te e alegra-te O pescoço de Tiamat Rapidamente tu pisarás debaixo do teu pé Ó meu filho Que tens o conhecimento de toda a sabedoria Pacifica-te Tiamat com o teu puro encantamento Com rapidez percorre o teu caminho Porque o teu sangue não será derramado Tu tornarás a voltar O Senhor se regozija na palavra do seu pai O seu coração exulta E para o seu pai falou Ó Senhor dos deuses Destino dos grandes deuses Se eu Teu vingador Conquistar Tiamat E te der vida Convoca uma assembleia Torna o meu destino preeminente E proclama-o Em Upsuquina Inacuscentai-vos juntos alegremente Com a minha palavra em teu lugar Eu decreto o destino O que quer que eu faça Permanece inalterável Seja qual for a palavra dos meus lábios Nunca será mudada ou tornada sem valor Ansar abriu a sua boca Para Gaga O seu ministro Falou a palavra Ó Gaga Meu ministro Que fazes regozijar o meu espírito Para Lamuílamo te enviará Vós não podeis alcançar Vós fareis que diante de vós seja trazido Que os deuses Todos eles Se aprontem para a festa Que se sentem no banquete Que comam pão Que misturem o vinho Para que Marduk O vingador deles Possa ser decretado o destino Vai, Gaga Ponte diante deles E tudo aquilo que te disse Repete-o para eles E diz Ansar O teu filho Enviou-me O propósito do seu coração Mo fez conhecer O propósito do seu coração Ele mo fez conhecer Ele disse que Tia Mata tua mãe Concebeu ódio por nós Com toda a sua força Ela se enraiveceu Plena de ira Todos os deuses Se voltaram para ela Com aqueles que tu criaste Se puseram ao seu lado Se uniram conjuntamente E ao lado de Tia Mata avançam Estão furiosos Eles buscam o prejuízo Sem descanso Noite e dia Preparam-se para a batalha Enfurecidos e enraivecidos Juntaram as suas forças E estão fazendo guerra Um Nubur Que formou todas as coisas Fez em adição Armas invencíveis Ela gerou serpentes monstros De dentes aguçados E implacáveis garras Ela encheu os seus corpos Com veneno em vez de sangue Víboras monstro horríveis Ela vestiu com terror Com esplendor ela as forrou Felas de estatura elevada Qualquer que as observasse O terror o vencia Os seus corpos se elevavam E ninguém podia resistir Ao seu ataque Construiu Víboras e dragões E o monstro Lamo E furacões E cães raivosos E homens escorpiões E poderosas tempestades E homens peixe E carneiros Criaram armas cruéis Sem medo de lutar As ordens dela eram poderosas Ninguém lhes podia resistir Depois de toda esta parafernália De estatura enorme Fez onze monstros Entre os deuses Que eram os seus filhos Por quanto ele lhe tinha dado ajuda Ela exaltou Kingo Do meio deles Ela o levantou para o poder Para marchar diante das forças Para liderar a hoste Para dar o sinal da batalha Para avançar com o ataque Para dirigir a batalha E controlar a luta A ele ela confiou Em tecido de grande preço Ela o fez sentar Dizendo Eu expressei o teu discurso Na assembleia dos deuses Eu te levantei para o poder O domínio sobre todos os deuses Eu te o confiei Se exaltado Tu meu escolhido esposo Possam eles magnificar o teu nome Sobre todos eles O Anunnaki Ela lhe deu as tábuas do destino Sobre o seu peito Ela as colocou Dizendo A tua ordem não será sem proveito E a palavra da tua boca Será estabelecida Agora Kingo Assim exaltado Tendo recebido o poder de Anu Decretou o destino Entre os deuses Seus filhos Dizendo Que o abrir da tua boca Extinga o Deus do fogo Aquele que é assim exaltado Na batalha Que ele revele o seu poder Enviei Anu Mas ele não pôde resistir-lhe Nudimud teve medo e recuou Mas Marduk saiu O diretor dos deuses Seu filho Para se colocar contra Tiamat O seu coração o despertou Ele abriu a sua boca e falou-me Dizendo Se eu Teu vingador Conquistar Tiamat E te der a vida Convoca uma assembleia Torna o meu destino Preeminente E proclama-o Em Upsuquina Cuscentai-vos juntos Alegremente Com a minha palavra Em teu lugar Eu decreto o destino O que quer que eu faça Permanece inalterável Seja qual for a palavra Dos meus lábios Nunca será mudada Ou tornada Sem valor Apressa-te Portanto E rapidamente Decreta para ele O destino Que tu traçaste Para que ele Possa ir e combater O teu forte inimigo Gaga foi Tomou o seu caminho E Humildemente Diante de Lamu e Lamu Os deuses Seus pais Fez uma vênia E beijou a terra Diante dos seus pés Humilhou-se a si próprio Então levantou-se E falou para eles Dizendo Ansar O teu filho Enviou-me A mim Me fez conhecer O propósito Do seu coração Ele disse Que Tia Mata Nossa mãe Concebeu ódio Por nós Com toda a sua força Ela se enraiveceu Plena de ira Todos os deuses Se voltaram Para ela Com aqueles Que tu criaste Se puseram Ao seu lado Se uniram Conjuntamente E ao lado De Tia Mata Avançam Estão furiosos Eles buscam O prejuízo Sem descanso Noite e dia Preparam-se Para a batalha Enfurecidos E enraivecidos Juntaram As suas forças E estão Fazendo guerra Um Nubur Que formou Todas as coisas Fez em adição Armas invencíveis Ela gerou Serpentes Monstros De dentes Aguçados E implacáveis Garras Ela encheu Os seus corpos Com veneno Em vez de sangue Víboras Monstro Horríveis Ela vestiu Com terror Com esplendor Ela as forrou Felas De estatura Elevada Qualquer Que as observasse O terror O vencia Os seus corpos Se elevavam E ninguém Podia resistir Ao seu ataque Construiu Víboras E dragões E o monstro Lamo E furacões E cães Raivosos E homens Escorpiões E poderosas Tempestades E homens Peixe E carneiros Criaram Armas Cruéis Sem medo De lutar As ordens Dela eram Poderosas Ninguém Lhes podia Resistir Depois De toda Esta Parafernália De estatura Enorme Fez Onze Monstros Entre os Deuses Que eram Os seus Filhos Por quanto Ele lhe Tinha dado Ajuda Ela exaltou Kingo Do meio Deles Ela o levantou Para o poder Para marchar Diante das Forças Para liderar A hoste Para dar O sinal Da batalha Para avançar Com o ataque Para dirigir A batalha E controlar A luta A ele Ela confiou Em tecido De grande Preço Ela o fez Sentar Dizendo Eu Expressei O teu Discurso Na Assembleia Dos Deuses Eu te Levantei Para o Poder O domínio Sobre Todos Os Deuses Eu Te O Confiei Se Exaltado Tu Meu Escolhido Esposo Possam Eles Magnificar O teu Nome Sobre Todos Eles O Anu Aqui Ela Lhe Deu As Tábuas Do Destino Sobre O Seu Peito Ela As Colocou Dizendo A tua Ordem Não Será Sem Proveito E A Palavra Da Tua Boca Será Estabelecida Agora Agora Kingo Assim Exaltado Tendo Recebido O Poder De Anu Decretou O Destino Entre Os Deuses Seus Filhos Dizendo Que O Abrir Da Tua Boca Extinga O Deus Do Fogo Aquele Que É Assim Exaltado Na Batalha Que Ele Revele O Seu Poder Enviei-a-no Mas Ele Não Pôde Resistir-lhe Nudimud Teve Medo E Recuou Mas Marduk Saiu O Diretor Dos Deuses Seu Filho Para Se Colocar Contra Tiamato Seu Coração O Despertou Ele Abriu A Sua Boca E Falou Dizendo Se Eu Teu Vingador Conquistar Tiamat E Te Der A Vida Convoca Uma Assembleia Torna O Meu Destino Preeminente E Proclama Ó Em Upsu Que Inacus Sentai Vos Juntos Alegremente Com A Minha Palavra Em Teu Lugar Eu Decreto O Destino O Que Quer Que Eu Faça Permanece Inalterável Seja Qual For A Palavra Dos Meus Lábios Nunca Será Mudada Ou Tornada Sem Valor Apressa Te Portanto E Rapidamente Decreta Para Ele O Destino Que Tu Traçaste Para Que Ele Possa Ir E Combater O Teu Forte Inimigo Lamu E Lamu Ouviram E Gritaram Alto Todos Os E Gigi Lamentavam Amargamente Dizendo O Que Foi Alterado Para Que Eles Pudessem Não Compreendemos As Ações De Tiamat Então Se Reuniram E Foram Os Grandes Deuses Todos Eles Que Decretam O Destino Entraram Diante De Ansar Encheram Beijaram Se Uns Aos Outros Em Assembleia Prepararam Se Para A Festa No Banquete Se Sentaram Comeram Pão Misturaram Vinho De Sésamo A Bebida Doce A Água Mel Confundiu As Suas Estavam Embriagados Com A Bebida Os Seus Corpos Estavam Cheios Estavam Totalmente Descontraídos O Seu Espírito Estava Exaltado Então Para Marduk O Vingador Deles Eles Decretaram O Destino Eles Prepararam Para Ele Um Quarto Principesco Antes O Seu Pai Como Príncipe Tomou O Seu Lugar Tu És Principal Entre Os Grandes Deuses O Teu Destino É Inigualável A Tua Palavra É No Ó Marduk Vós Sois Principal Entre Os Grandes Deuses O Teu Destino É Inigualável A Tua Palavra É No Doravante As Tuas Ordens Não Serão Sem Proveito O Teu Poder Será Para Exaltação E Para Abatimento A Palavra Da Tua Boca Será Estabelecida Irresistível Será A Tua Ordem Nenhum Entre Os Deuses Transgredirá Os Teus Limites Abundância O Desejo Do Santuário Dos Deuses Será Estabelecida No Santuário Ainda Que Faltem As Oferta Oh Marduk Tu És O Nosso Vingador Damos Te A Soberania Sobre Todo O Mundo Senta Te Em Poder Se Exaltado Nas Tuas Ordens As Tuas Armas Jamais Perderão O Seu Poder Ele Esmagará O Inimigo Oh Senhor Poupa A Vida Daquele Que Pôs A Sua Verdade Em Ti Mas Quanto Ao Deus Que Deu Início A Rebelião Derrama A Sua Vida Então Coloca No Meio Deles Uma Vestimenta E Falaram Para Marduk Seu Primogênito Que O Teu Destino Possa Ó Senhor Ser Supremo Entre Os Deuses Para Destruir E Para Criar Fala Tua Palavra E As Tuas Ordens Sejam Cumpridas Ordena Agora E Faz Com Que A Coberta Desapareça E Fala A Palavra De Novo E Faz Com Que A Vestimenta Reapareça Então Então Ele 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 Falou Com A Sua Boca E A Vestimenta Desapareceu Ordenou De Novo E Ela Reapareceu Quando Quando Deuses Os Pais Dele Cumpriram A Sua Palavra Regozijaram-se E Prestaram-lhe Homenagem Dizendo Marduk É Rei Entregaram-lhe O Cetro E O Trono E O Anel Deram-lhe Uma Arma Invencível Que Dominará O Inimigo Vai E Tira A Vida A Tiamat E Deixa Que O Vento Leve O Seu Sangue Para Os Lugares Secretos Depois Os Deuses Seus Pais Decretaram Para O Senhor O Seu Destino Fizeram Que Fosse Colocado Numa Vereda De Prosperidade E Sucesso Aprontou O Arco Escolheu A Sua Arma Pegou Numa Lança E A Segurou Levantou O bastão Na Sua Mão Direita O Segurou O Arco E Aljava Fixou Ao Seu Lado Colocou O Relâmpago Diante De Si Com Chama Abrasadora Encheu O Seu Corpo Fez Uma Rede Para Envolver As Partes Internas De Tiamat Rete Reteve Os Quarto Ventos Para Que Nada Dela Pudesse Escapar O Vento Do Sul E O Do Norte Do Leste E Do Oeste Trouxe Para Junto Da Rede A Oferta Do Seu Pai Anu Ele Criou O Vento Do Mal E A Tempestade E O Furacão E O Vento Quarto Vezes Mais Poderoso E O Vento Sete Vezes Mais Poderoso E O Redemoinho E O Vento Que Não Tinha Igual Ele Enviou Os Ventos Que Havia Criado Os Sete Para Causar Distúrbio Nas Partes Interiores De Tiamat Eles Seguiam No Então O Senhor Provocou O Trovão A Sua Ponderosa Arma Subiu A Sua Carruagem A Tormenta Inigualável Para O Terror Ele Colocou O Arnese E O Jugo Sobre Os Seus Quarto Cavalos Destruidor Feroz Opressor E Rápido De Ritmo Onde Os Seus Dentes Estavam Manchados De Espuma Eram Destruzem Tinham Sido Treinados Para Espesinharem Poderosos Na Batalha Esquerda E Direita A Sua Cobertura Era Ele Estava Vestido De Terror A Sua Cabeça Estava Coroada Com Brilho Ofuscante Ele Saiu Seguiu Seguiu Seu Caminho E Em Direção A Enraivecida Tiamat Colocou A Sua Face Nos Seus Lábios Detinha Segurava Em Sua Mão Então Eles O Observavam Os Deuses O Observavam Os Deuses Seus Pais O Observavam Os Deuses O Observavam E O Senhor Aproximava-se Ele Olhava Intensamente Para As Partes Internas De Tiamat A Percebeu-se Da Murmuração De Kingo O Seu Esposo Enquanto Marduk Olhava Com Intensidade Kingo Mostrava Um Semblante Incomodado A Sua Vontade Fora Anulada E Os Seus Movimentos Cessarão E Os Deuses Seus Ajudadores Que Marchavam Ao Seu Lado Atentavam Para Os Seus Lideres E O Seu Parecer Mostrava-se Incomodado Mas Tiamat Não Voltou O Seu Pescoço Com Lábios Que Não Falhavam Ela Proferiu Palavras De Rebelião A Tua Vinda Como Senhor Dos Deuses Nos Seus Lugares Se Juntaram No Seu Lugar Eles Estão Então O Senhor Ergueu O Seu Trovão A Sua Arma Poderosa E Contra Tiamat Que Estava Enraivecida Por Isso Ele Enviou A Palavra Tu Te Estás Tornando Grande Te Exaltaste A Ti Mesma Nas Alturas E O Teu Coração Te Tem Despertado Chamando Te Para A Batalha Seus Pais Seus Tu Odiaste Tu Exaltaste A Kingo Para Ser O Teu Esposo Tens Aquele Que Mesmo Como Anu Ele Editou Decretos Tu Seguiste Após O Mal E Contra Os Deuses Meus Pais Tu Tens Maquinado O Teu Plano Maquiavélico Que Os Teus Exércitos Se Equipem Singe As Tuas Armas Levanta-te Eu E Tu Batalhemos Quando Tia Matou Ouviu Estas Palavras Estava Como Alguém Possesso Ela Perdeu A Razão Tiamat Proferiu Penetrantes Gritos Selvagens Ela Tremia E Sacudia-se Até Aos Seus Fundamentos Recitou Um Encantamento Pronunciou O Seu Discurso E Os Deuses Da Batalha Gritaram Pelas Suas Armas Então Avançaram Tiamat E Marduk O Conselheiro Dos Deuses Chegaram Se A Batalha Se Batalha O Senhor Estendeu A Sua Rede E A Panhou A E O Vento Mal Estava Atrás Dele E Ele O Soltou Na Face Dela Como Tiamat Abrisse A Sua Boca Em Toda A Sua Extensão Ele Introduziu O Vento Mal Enquanto Ela Não Fechou Os Seus Lábios Os Terríveis Ventos Encheram O Seu Ventre E A Sua Coragem Se Foi Dela E A Sua Boca Se Abriu A Toda A Largura Ele Apanhou A Lança E Rebentou O Seu Ventre Ele Separou As Suas Partes Interiores Perfurou O Seu Coração Venceu A E Tirou Lhe A Vida Lançou Por Terra O Seu Corpo E Se Colocou Em Cima Dele Depois De Ter Massacrado Tiamat A Líder O Poder Dela Se Foi O Seu Exército Fora Espalhado E Os Deuses Seus Ajudadores Que Marchavam Ao Seu Lado Tremiam E Estavam Com Medo E Recuarão Fugiram Para Salvarem As Suas Vidas Mas Eles Foram Cercados De Modo Que Não Puderam Escapar Ele Os Levou Cativos Quebrou As Suas Armas Na Rede Em Que Foram Apanhados Na Armadilha Em Que Caíram O Do Mundo Que Eles Encheram De Gritos De Sofrimento Eles Receberam O Castigo Dele Foram Levados Em Cativeiro E Sobre As Onze Criaturas Que Ela Havia Enchido Do Poder Do Terror Assombroso Sobre As Tropas De Demônios Que Marchavam Após Ela Ele Trouxe Aflição A Sua Força Ele Eles E Enchimou Além Disso Kingo Que Tinha Sido Exaltado Sobre Eles Ele Conquistou E Com O Deus Do Gja Contou Tomou Dele As Tábuas Do Destino Que Por Direito Não Eram Dele Ele As Selou Com Um Selo E No Seu Próprio Peito As Colocou Agora Depois De O Herói Marduk Ter Conquistado E Lançado Por Terra Os Seus Inimigos E Ter Feito O Mesmo Ao Arrogante Inimigo E Ter Estabelecido O Triunfo De Ansar Sobre O Inimigo E Ter Alcançado O Propósito De Nudimud Sobre Os Deuses Cativos Ele Fortaleceu A Sua Prisão E Paraty Amat Que Ele Conquistou Ele Voltou E O Senhor Permaneceu Sobre As Partes Ocultas De Tiamat E Com O Seu Implacável Bastão Ele Esmagou A Sua Caveira Cortou Todos Os Canais Do Sangue Dela E Fez Com Que O Vento Do Norte O Arrojasse Para Os Lugares Secretos Os Seus Pais Atentaram E Se Regozijaram E Ficaram Alegres Presentes E Ofertas Lhe Foram Trazidos Então O Senhor Descansou Olhando Intensamente Para O Corpo Dela Morto Enquanto Dividia A Carne De E Punha Em Prática Um Plano Desenvolto Ele A Separou Como Um Peixe Sem Escamas Em Duas Metades Metade Dela A Estabeleceu Com Uma Coberta Para O Céu Fixou Uma Plata Forma Postou Uma Sentinela E Ofereceu As Para Não Deixarem As Suas Águas Saírem Passou Pelos Céus Examinou As Suas Regiões E Nas Profundezas Estabeleceu A Morada De Nudimud E O Senhor Mediu A Estrutura Do Abismo Fundou Essa Ara Uma Mansão Como Para Ele A Mansão É Sara Que Ele Criou Como Céu Ele Fez Keanu Bel E É Habita Assim Em Seus Distritos Ele Fez As Estações Para Os Grandes Deuses As Estrelas As Suas Imagens Tal Como As Estrelas Do Zodíaco Ele Fixou Ordenou O ano Em Sessões Ele O Dividiu Para Os Doze Meses Ele Fixou Três Estrelas Depois Ele Teve Os Dias Do Ano Imagens Fundou A Estação De Nibir Para Determinar Os Seus Limites Para Que Ninguém Possa Errar Ou Se Desviar Estabeleceu A Estação De Bel E É Conjuntamente Com Ele Abriu Grandes Portas Em Ambos Os Lados Tornou Forte A Plata Forma A Esquerda E A Direita No Meio Delas Fixou O Zenit Fez Com Que Brilhasse O Deus Lua A Ele Lhe Confiou A Noite Apontou O Como Um Ser Da Noite Para Determinar Os Dias Todos Os Meses Sem Cessar Com A Coroa O Cobriu Dizendo No Princípio Do Mês Quando Brilhares Sobre A Terra Governarás A Armação Para Determinar Seis Dias E No Sétimo Dia Para Dividir A Coroa No Décimo Quarto Dia Estarás No Oposto A Metade Enquanto Que O Deus Sol Na Fundação Do Céu Vós O Tu Farás Que E Tu Farás O Seu Para A Vereda Do Deus Sol Tu Farás Que Se Aproxime E Sobre O Dia Estarás O Posto E O Deus Sol Para Atravessar O Seu Caminho Aproximar-te As E Julgarás O Direito Para Destruir Os Deuses Seus Pais Atentaram Para A Rede Que Ele Havia Feito Observaram O Arco E Como A Sua Obra Tinha Sido Acabada Louvaram O Trabalho Que Ele Tinha Feito Então Anu Levantou Na Assembleia Dos Deuses Beijou O Arco Salvando Ele É E Assim Ele Nomeou Os Nomes Do Arco Salvando Pau Comprido Será Um Nome E O Segundo Nome Será E O Seu Terceiro Nome Será O Arco Estrela No Céu Ele Será Então Fixará Uma Estação Para Ele Então Depois O Destino De Ele Estabeleceu Um Trono No Céu Quando Marduk Ouviu A Palavra Dos Deuses O Seu Coração Despertou Ó E Ele Estabeleceu Um Plano Desenvolto Abriu A Sua Boca E Falou Para É Aquilo Que Ele Tinha Concebido No Seu Coração Lhe Concedeu O Meu Sangue Eu Tomarei E Osso Eu Formarei Farei O Homem Para Que O Homem Possa Criarei O Homem Que Habitará A Terra Para Que O Serviço Dos Deuses Possa Ser Estabelecido E Para Que O Seu Santuário Possam Ser Construídos Mas Mas Alterarei O Caminho Dos Deuses E Mudarei As Suas Veredas Juntos Serão Oprimidos E Para O Mal Eles E É Respondeu Lhe E Falou A Palavra O Dos Deuses Eu Mudei E Um Será Destruído E Os Homens Farei Eu E Os Deuses E Eles Eles Se Regozijarão Em Upsu Que Inaco Eles Estabeleceram A Sua Morada Do Heroico Filho Seu Vingador Eles Clamarão Nós A Quem Ele Socorreu Sentar A Se Na Assembleia O Nomearão Todos Eles Clamarão Em Voz Alta Eles O Exaltarão Ozari Doador De Plantio Fundador Da Semeadura Criador De Grãos E Plantas Que Fez A Erva Verde Brotar Ozaru Alim Que É Reverenciado Na Casa De Conselho Que Transborda Em Conselho Os Deuses Prestaram Homenagem O Medo Se Apoderou Deles Ozaru Alinuna Todo Poderoso A Luz Do Pai Que O Gerou Quem Dirigiu Os Decretos De Anubel E É Ele Foi Seu Patrono Foram Ordenados Por Ele Ele Cuja Disposição É Abundância Foi Adiante Tutu É Aquele Que Os Criou De Novo Se Se Seus Desejos São Puros Então Eles Estão Satisfeitos Se Ele Faz Um Encantamento Então Os Deuses Ficam Apaziguados Se Eles O Atacam Com Raiva Ele Resiste A Sua Ofensiva Que Ele Portanto Seja Exaltado E Na Assembleia Dos Deuses Seja Permitido Nenhum Entre Os Deuses Pode Rivalizar Com Ele Tutu É Zilquina A Vida Do Anfitrião Dos Deuses Que Estabeleceu Para Os Deuses Os Céus Brilhantes Ele Os Colocou Em Seu Caminho E Ordenou O Caminho Deles Nunca Deverá Os Seus Atos Serem Esquecidos Entre Os Homens Tutu Como Ziazague Em Terceiro Lugar Nomeado O Portador Da Purificação O Deus Da Brisa Favorável O Senhor Da Audiência E Da Misericórdia O Criador De Plenitude E Da Abundância O Fundador Da Fartura Quem Multiplicou Tudo O Que É Pequeno Na Aflição Dolorida Sentimos Sua Brisa Favorável Deixe-os Dizer Deixe-os Fazer Reverência Deixe-os Curvar Em Humildade Diante Dele Tutu Como Agazag Possa A Humanidade Em Quarto Lugar Engrandecer O Senhor Do Puro Encantamento O Vivificador Dos Mortos Que Teve Misericórdia Dos Deuses Cativos Que Removeu O Jugo De Sobre Os Deuses Seus Inimigos Por Causa Do Perdão Deles Ele Criou A Humanidade O Misericordioso Com Quem Se Doa A Vida Possam Seus Atos Perdurar Possam Nunca Serem Esquecidos Na Boca Da Humanidade A Quem Suas Mãos Fizeram Tutu Como Muazag Em Quinto Lugar Seu Encantamento Puro Possam Suas Bocas Proclamarem Que Através De Seu Encantamento Puro Destruiu Todos Os Maus Sag Exo Que Conheceu Os Corações Dos Deuses Que Viu Através Da Parte Mais Interna O Malfeitor Ele Não Fez Com Que Fosse Adiante Com Ele Fundador Da Assembleia Dos Deuses Que Coração Deles Subjugador Do Desobediente Diretor Da Retidão Que Rebelião E Tutu Como Zissi O Que Pôs Fim A Raiva Que Tutu Como Sucur Em Terceiro Lugar O Destruidor Do Inimigo Que Colocou Seus Planos Em Confusão Que Destruiu Todos Os Impios Deixe Eles Quem Ele Ele Nomeou Os Quatro Cantos Do Mundo A Humanidade Ele Criou E Sobre Ele Entendimento O Poderoso Agil O Criador Da Terra Zulumo O Doador De Conselho E De Qualquer Muno O Criador De Muleu Os Céus Para Quem Giscou Deixa Quem Trouxe Os Deuses Ao Nada O Chefe De Todos Os Senhores Supremo É O Seu Poder Lugal Durma O Rei Do Bando Dos Deuses O Senhor Dos Governantes Que É Exaltado Na Morada Real Que Entre Os Deuses É Gloriosamente Supremo A Dununa O Conselheiro De É Que Criou Os Deuses Seus Pais Ao Caminho De Cuja Majestade Nenhum Deus Pode Nunca Atingir Em Duas Ag Seja Dado A Conhecer Pura É A Sua Morada Ó Daqueles Sem Entendimento É Logal Do Azaga Supremo É O Seu Poder Sua No Meio De Tiamat Da Batalha A Estrela Que Brilhou Nos Céus Céus Possa Ele Manter O Princípio E O Futuro Possam Eles Lhe Prestar Homenagem Dizendo Aquele Que Forçou Seu Caminho Pelo Centro De Tiamat Sem Descanso Deixe Seu Nome Ser Nibiru O Capturador Da Parte Central Para As Estrelas Do Céu Ele Manteve Os Caminhos Ele Guiou Todos Os Deuses Como Ovelhas Ele Venceu Tiamat Ele Perturbou E Findou A Vida Dela No Futuro Da Humanidade Quando Os Dias Envelhecerem Possa Isso Ser Ouvido Sem Cessar Possa Isso Manter Influência Para Sempre Desde Que Ele Criou O Reino Dos Céus E Moldou A Terra Firme O Senhor Do Mundo O Pai Bel Chamou Seu Nome Este Título Que Todos Os Espíritos Do Céu Proclamarão Será Que É Ouviu E O Seu Espírito Se Alegrou E Ele Disse Ele Cujo Nome Seus Pais Fizeram Glorioso Será Como A A Obrigatoriedade De Todos Os Meus Decretos Ele Deverá Controlar Todos Os Meus Mandamentos Ele Dará A Conhecer Com o Nome De Cinquenta Os Grandes Deuses Proclamaram Seus Cinquenta Nomes Eles Fizeram Seu Caminho Preeminente Deixe Deixe Serem Mantidos Na Lembrança E Deixe O Primeiro Homem Os Proclame Deixe O Sábio E O Entendedor Considerá-los Juntos Deixe O Pai Repetilos E Ensina-los Ao Seu Filho Deixe Os Estar Nos Ouvidos Do Pecuarista E Do Pastor Deixe Um Homem Se Rejubilar Em Marduk O Senhor Dos Deuses Que Isso Faça Com Que Sua Terra Seja Fértil E Que Ele Próprio Possa Ter Prosperidade Sua Palavra Permanece Firme Seu Mandamento É Inalterado A Pronunciação De Sua Boca Nunca Foi Anulada Por Nenhum Deus Ele Contemplou Em Sua Raiva Ele Não Virou Sua Cabeça Quando Ele Se Irou Nenhum Deus Pode Suportar A Sua Indignação Largo É Seu Coração Ampla É Sua Compaixão O Pecador E Malfeitor Na Sua Presença Eles Receberam Instrução Eles Falaram Antes Dele Até De Marduk De Marduk Possa Os Deuses Possam Eles Seu Nome Eles Tomaram E Marduk De Marduk De Marduk De Marduk De Marduk